E nós estamos em fase de transição para a nova marca da TV. Muitos já sabem da novidade, você acompanha agora um pouquinho da história da TV Minas Brasil. Em 22 de outubro de 1994, a TV Paracatu exibia o primeiro telejornal. O jornalista Reginaldo Canguçu iniciava a programação da TV Paracatu, ou TVP como era conhecida, e apresentava os objetivos da emissora, se comprometendo com o jornalismo sério, ético e responsável. Está entrando no ar hoje a TV Paracatu, uma televisão séria e com propósitos bem definidos. Nossa principal preocupação é de contribuir para o crescimento de Paracatu, levando informação e entretenimento. Assim nasceu a TV, em uma época em que havia uma tecnologia que não se compara aos tempos atuais. No início dessa história, em uma cidade do interior, com menos de 100 mil habitantes, a TVP já fazia sucesso. E se mostrava promissora, levando ao ar um jornalismo sério e sendo exemplo para outras cidades. E sobre essa obrigação inevitável, eu converso agora com a chefe da administração fazendária em Paracatu. E no domingo acontece a última rodada da fase classificatória da Taça Cidade de Paracatu. Aqui, no Jornal da Cidade. Os jornalistas, cinegrafistas, editores que passaram pela TV Minas Brasil viram a emissora como uma grande oportunidade para aprender e servir a população paracatuense. Muitos dos que passaram pela TV optaram por seguir no ramo da comunicação em outras emissoras, de outras cidades. Grandes nomes descobertos na TVP estão em outras TVs em diversas partes do Brasil e alguns estão ainda em Paracatu, no ramo da comunicação. É uma honra para mim ter feito parte dessa história. Eu sou muito grata a essa oportunidade. Foi onde tudo começou. Eu fui estagiária. Foi o meu primeiro contato como apresentadora, como repórter. Foi aí que tudo começou. Foi aí que eu descobri um dom que eu não imaginava ter. Até então, eu trabalhava em rádio, mas nunca tinha imaginado um dia a minha cara aparecer numa telinha. Já tive a oportunidade de fazer parte dessa equipe da TV Minas Brasil, lá atrás, quando ainda era a TV Paracatu. Só que a TV cresceu e cresceu também a responsabilidade de cada um de vocês. Grandes feitos foram realizados diante de matérias exibidas na TV Minas Brasil. Pessoas foram ajudadas, acolhidas, crimes foram solucionados, denúncias foram realizadas e culminaram em resoluções de grande benefício para a sociedade, além de ser a TV que o povo confia. Depoimentos já foram gravados, sem identificar as partes, contando relatos de crimes ocorridos na cidade. Em todos os anos, a TV foi procurada pela população paracatuense e sempre, com muito respeito, atendeu a todos, ajudando em diversas áreas. A TV de Paracatu esteve presente nos melhores momentos da cidade. Estamos aqui na casa da Eliane, aqui no Chapadinha, na rua Adrilhos de Joa, número 1706. Ela que procurou a nossa equipe e os paracatuenses não mediram esforços para ajudar essa família. Eliane, bem-vinda à TV Minas Brasil novamente. E como foi receber, né, esse carinho do paracatuense? Foi bom, ganhei as coisas, está tudo aqui em casa. As crianças ganharam brinquedos? Ganharam, eles ganharam os brinquedos sim. E também nos momentos mais tristes, sempre levando informação com credibilidade e qualidade. Interrompemos a nossa programação em caráter de urgência, para trazer informações a respeito da tragédia que chocou a cidade de Paracatu na noite desta terça-feira, dia 21 de maio. Onde quatro pessoas foram mortas, três delas em um templo de uma igreja da cidade. A TV Minas Brasil, TV de Paracatu, tem muita história para contar. E é uma das guardiãs da história do município, que registra os principais acontecimentos com seriedade e imparcialidade. A TV de Paracatu se orgulha em estar há 27 anos na memória e no coração dos paracatuenses e fazer parte desta história. A TV Minas Brasil, TV de Paracatu, tem muita história para contar.